Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Franz, professor de Física. Essa é a nossa primeira aula, aula de Mecânica. A mecânica é a parte da Física que estuda o movimento dos corpos. E ela vai ser dividida em duas etapas, a Cinemática e a Dinâmica. A Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento, sem, no entanto, se preocupar com as suas causas. E a Dinâmica vai estudar justamente as causas do movimento. Então, para que possamos estudar as causas do movimento, precisamos primeiro estudar os diferentes tipos de movimento e suas relações para que possamos, enfim, estudar suas causas. Nossa primeira aula, aula de Cinemática e Escalar, a Cinemática vai ser dividida em quatro partes. Na Cinemática e Escalar 1, começaremos com o conceito básico de velocidade escalar média. Bom, o conceito básico do estudo da Cinemática e Escalar é o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a rapidez com que o móvel se desloca durante um certo intervalo de tempo. Bom, notem que a velocidade escalar média não se importa com o que acontece ao longo da trajetória. É um indicador global do movimento. Bom, a velocidade escalar média é definida como sendo a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo durante o qual a partícula sofreu esse deslocamento. O deslocamento é definido como sendo a diferença entre a posição atual e a posição inicial. Vamos supor que você esteja fazendo uma viagem ao longo de uma rodovia e, num dado momento, você passe pelo quilômetro 20 dessa rodovia. Isso significa que você está a 20 quilômetros de um ponto que foi tomado como origem. Mais tarde, você passa pelo quilômetro 80. Essa seria a sua posição atual. O deslocamento, portanto, é tomado como a diferença entre a posição final e a posição inicial. Se você vai do quilômetro 50 para o quilômetro 100, o seu deslocamento foi de 50 quilômetros. Bom, o intervalo de tempo conta como sendo a diferença entre o instante atual e o instante o quê? Inicial. Vamos supor que você passe por uma rodovia e você olhe o seu reloginho e marque 8 da manhã. 8 horas da manhã. Esse é o instante. O instante indica a ocorrência de um determinado evento. Muito bem. Nesse instante T1, você passa pelo marco 20. Ou seja, você está a 20 quilômetros do ponto que foi considerado origem. Muito bem. Passou um determinado horário. Então, às 8h30, olha que legal, às 8h30 da manhã, você está passando pelo quilômetro 60. Então, a sua posição final é de 60 quilômetros. Ou seja, entre 8h30 da manhã e 8h30 da manhã, você foi do quilômetro 20 para o quilômetro o quê? 60. Nós definimos o deslocamento como sendo ΔS, como sendo a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, S2 é a minha posição final, menos S1 é a minha posição inicial. Ora, se você estava no quilômetro 20 e agora você está no quilômetro 60, você percorreu 40 quilômetros. Portanto, o seu deslocamento foi de 40 quilômetros. E você levou quanto tempo para percorrer esses 40 quilômetros? Muito bem. O ΔT é o intervalo de tempo, ou seja, é a duração dos dois eventos. Ou seja, passar pelo quilômetro 20 significa a ocorrência no instante T1. Passar pelo quilômetro 60 representa a ocorrência no instante T2. Entre T1 e T2, temos o intervalo de 30 minutos. Portanto, nos deslocamos 40 quilômetros em 30 minutos. Portanto, qual foi a velocidade média desenvolvida pelo veículo nesse intervalo de tempo? Muito bem. Portanto, nossa velocidade média é definida como sendo o deslocamento sofrido num dado intervalo de quê? De tempo. No nosso exemplo, a velocidade média, o deslocamento sofrido foi de 40 quilômetros em 30 minutos. Portanto, o intervalo de tempo foi de meia hora. Nesse caso, temos um veículo que se desloca com uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Isso significa que em uma hora o nosso amigo percorreu 80 quilômetros? Definitivamente não, pessoal. Quando nós dizemos que a velocidade média foi de 80 quilômetros por hora, houve momentos da viagem que ele andou acima de 80, houve momentos que ele andou abaixo de 80, houve momentos, inclusive, que o nosso amigo parou. Ou seja, a velocidade média é um indicador global do movimento. Portanto, ele não é um indicador local. Ele não nos diz qual a velocidade em cada instante. Ele não nos diz qual a velocidade em cada posição. A velocidade média simplesmente nos diz o quanto ele percorreu e o tempo que ele levou para percorrer essa distância, para sofrer esse deslocamento. Então, a velocidade média, portanto, é um indicador global do movimento. Ela vai dizer o quanto você percorre e o tempo que você levou para percorrer essa distância. É simplesmente isso. Nada além disso. Tá ok? Bom, então esse é o nosso primeiro contato. Esse foi o nosso conceito básico de velocidade escalar média. Na próxima aula, nós vamos discutir um conceito importante que tem como base a velocidade escalar média. Toda vez que medimos a velocidade média, num dado intervalo, obtemos um valor. Num intervalo diferente, o mesmo valor, e assim por diante, nós temos um movimento cuja velocidade não muda na medida que o tempo passa. Esse movimento é um movimento uniforme, que é o tema da nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho